Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Pustan e eu vou comentar com vocês sobre a crítica que a Amanda fez sobre um filme que eu quero muito assistir, provavelmente vai ser o filme do final de semana, chamado Fúria Primitiva. Ele é um filme que é uma produção estadunidense com um pouquinho de produção também da Índia. E ele chama Monkey Man, é desse ano, e ele tem como direção o Jeff Patel, que eu adoro de paixão. A roteirista também é ele, com Paul Aguinala, acho que é assim que fala. O elenco tem ele, Sikandar, Kerr, Chalp, Cooplay, e ela deu nota de muito bom. Vê sobre o que ela falou? Com uma premissa que busca trabalhar vingança e redenção, a história segue a jornada de um jovem anônimo, conhecido apenas como Kid, que ganha vida em uma brutal clube de luta underground. Noite após noite, sob uma máscara de gorila, Kid é espancado por lutadores, os mais populares, em troca de dinheiro. No entanto, após anos de repressão, sua raiva acumulada explode quando ele encontra uma maneira de se infiltrar na elite sinistra daquela cidade. Inspirado na lenda endul de Hanuman, que representa força e coragem, Kid emerge como um símbolo de determinação implacável. À medida que o trauma de sua infância ressurge, suas mãos misteriosamente marcadas tornam-se instrumento de justiça, desencadeando uma saga explosiva de vingança contra aqueles que tiraram tudo dele. Apesar de nunca ter assistido John Wick, é impossível não fazer uma pequena e rápida comparação em um primeiro momento. Em Fúria Primitiva, temos um personagem lutador, que traz o enredo do filme de luta e pancadaria. Só que diferente do que se espera desse tipo de narrativo, não é um personagem musculoso, por isso mesmo é feita uma rápida associação com o justiceiro vingativo. Contudo, temos aqui uma narrativa que não tenta apenas emplacar mais uma história de luta e vingança. Aqui temos um personagem com motivações reais, fator esse que, ao meu ver, agrega grandemente para essa história, e torna a trama ainda muito mais interessante. O roteiro é construído de forma intensa e inteligente, explorando os limites da dor, da redenção e da capacidade de superação. O que se trata do elenco da Evo Patel é um ator que eu gosto muito, apesar dos poucos trabalhos que assisti dele. E esse filme só consolidou o que eu já pensava, que precisa de mais espaço em Hollywood. Espaço de tela e agora, sem dúvidas, como diretor e roteirista. Maravilhoso. No mais, Fúria Primitiva foi um filme que me surpreendeu completamente, apresentando uma história que sai do eixo americano, como um bom roteiro e atuações realmente combinando excelentes momentos, e que vale a ir do cinema. Para quem curte uma boa história e uma boa ação, sem dúvidas, essa é uma pedida excelente. É isso, vou agradecer a assessoria, o convite que a gente teve para assistir Fúria Primitiva, e não esquece de deixar o seu like e de comentar se você já assistiu o filme, se você pretende assistir nesse final de semana. A minha crítica sai no final de semana para os membros do canal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho